Nós, do Partido Comunista do Brasil, acreditamos que o protagonismo das mulheres é fator preponderante para as transformações que o país necessita e para caminharmos sempre na conquista da verdadeira equidade. Neste 8 de março estaremos nas ruas, defendendo a democracia, defendendo a nossa Constituição, lutando contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. Acreditamos que a verdadeira democracia só será conquistada quando superarmos a subrepresentação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Neste 8 de março conclamamos todos, vamos às ruas, vamos lutar em defesa dos nossos direitos e para que possamos avançar na conquista da verdadeira emancipação da humanidade das mulheres. Viva o 8 de março, viva o Dia Internacional das Mulheres!